No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, antes de começar quero lembrar que está rolando um sorteio lá no meu Instagram valendo uma camisa de futebol do time que você escolher, é isso mesmo mano, meu Instagram está aqui ó, aqui do lado mesmo, siga-me no Instagram é marlonntg e o também tem o link ali na descrição do meu Instagram. Então sem mais delongas, vamos para o vídeo, ah e lembrando que as imagens desse vídeo aqui eu tirei do canal parceiro aí o PES Interativo, o Nandão aí, um forte abraço para ele, então bora para o vídeo galera, vamos dar uma olhada o que foi falado no pós-jogo aí que o Flamengo foi insano e a gente quer saber o que que rolou, o que que rolou né? Os companheiros têm me dado essa oportunidade e eu quero aproveitar, lógico que todos nós queremos jogar 90 minutos né, começar o jogo, mas somos uma equipe e temos que fazer o melhor que pudemos enquanto estamos em campo, fico feliz por ter contribuído mais uma vez e agora vamos com tudo para a final. Galvão, o Júnior e o Roger estavam observando que você ali atrás do gol fica observando o jogo, fica vendo, foi ali que você encontrou o espaço para colocar a bola para o Rafinha na pinta para ele fazer o cruzamento? Sim cara, eu observo muito e isso ajuda né, porque quando você entra num jogo como esse está 120 por hora né, você tem que entrar no mesmo ritmo, então algo você tem que fazer diferente e eu procuro ali observar bastante, me preparar bem para, é claro, quando eu entro já tenho mais ou menos uma ideia do que eu posso fazer. Você mandou beijos ali na câmera, para quem foi? Ah, mandei beijo para todos os flamenguistas que estão nos acompanhando, os familiares que estão aqui também em piso, e eu estou muito feliz com esse momento. Rubro Negra. Parabéns. Tá aí o Diego, camisa 10 do Flamengo. Presente ao gramado. Esse cara é muito bom no grupo cara. Essa vitória, em que mais uma vez o primeiro tempo não foi o melhor do Flamengo e a nossa transmissão chamava atenção para a reação do senhor durante a partida. Um pouco mais calado, menos, jesculando menos. O que aconteceu no primeiro tempo da sua avaliação? Bom, os outros também jogam. E nós, para além da nossa condição técnica e tática, somos uma equipa não só mentalmente muito forte, mas fisicamente muito forte. Ou seja, nós somos uma equipa que, taticamente, não nos obriga a fazer muitos esgates físicos. E obrigamos o adversário a correr muito atrás da bola. E ao intervalo, eu disse à equipa, novamente, quando foi na Libertadores, vai fazer gol. Eu conheço esta equipa tão bem como conheço a nossa. Esta equipa vai se desconcentrar, vai ter problemas durante a segunda parte, porque são tudo conteúdos que nem todas as equipas têm e passam por estes problemas. O Flamengo estava a passar um bocadinho por esse problema na primeira parte. E eu acalmei os jogadores, porque emocionalmente o foco não estava a ser o jogo. E nós precisávamos melhorar na segunda parte, não vou dizer o quê, mas disse à equipa o que é que tinha que melhorar. E ela melhorou. Certo, obrigado, Jorge Jesus, por essa entrevista aqui na Verão. É, cara. Jorge Jesus ali deu a letra, hein, mano? Não precisa se desgastar fisicamente, porque tem um padrão de jogo muito. Deixa eu dar um pause aqui. O Jorge Jesus, vocês viram ali o que o Jorge Jesus falou, né? Ele disse, ele teve um segredo ali, ele deu um plus ali na equipe para eles melhorarem, para eles virem melhor no segundo tempo. Só que ele não falou, ele disse que ele não ia falar o que foi, o que ele disse, o que ele mandou a equipe fazer de diferente. Somente ele falou que eu mandei os jogadores aí fazerem algo diferente e eles fizeram e deu o resultado. Ele foi o orquestrador, né, aí para a equipe do Flamengo dar aquele up no segundo tempo. Como acontece sempre, né, galera? Como a gente viu nessa temporada, o... Cara, eu sou um pouco suspeito para falar. O Jorge Jesus aí eu sempre falei que o cara... Ah, pegou o time todo... O Flamengo todo montado, não sei o que, isso aí era fácil. Mano, não. O cara realmente tem o poder aí de reação, ele manja, ele sabe mexer no time. O cara é muito bom, velho. Parabéns, Flamengo. Vamos continuar. O Flamengo está acostumado a colocar os adversários em dificuldade, né, e de jogar confortavelmente dentro do jogo. E hoje, no primeiro tempo, isso não aconteceu. É, e você é ao vivo, diga lá. Aqui com o Rafinha. Aí Rafinha agora, ó. Peter, check Rafinha. É ele que ele jogou uma partidaça. O Galvão está falando que você jogou uma partidaça. Obrigado, obrigado, Galvão. Feliz com a vitória, né, esse é o mais importante. E foi um jogo muito difícil, né, você estava me dizendo assim, quando é decisão, o jogo ganha uma característica diferente, né, Rafinha? Sem dúvida, é... Todo jogo decisivo é assim, né. Às vezes o corpo está bem, mas o psicológico atrapalha um pouco. Então, né, a gente que tem um pouco mais de experiência, a gente procura ajudar. Eu, particularmente, sempre procuro passar com mais tranquilidade, porque a gente sabe que esses jogos envolvem muita coisa. Então, a gente fica feliz de ter feito um segundo tempo melhor do que o primeiro. Mas também vale ressaltar, né, jogamos contra uma equipe muito boa, muito forte. Não me surpreendeu, porque eu conheci a maioria dos jogadores deles. Não é à toa que são os campeões da Liga, da Champions League Asiática. Merece todo o respeito. Então, de parabéns, a equipe deles. Mas tá bom. Fizemos um segundo tempo melhor, conseguimos fazer os gols. Jogamos como o Flamengo sempre joga e estamos classificados para a final. Bom, agora a gente pode falar do Liverpool. O Liverpool é que não passou ainda, mas, enfim, é o favorito. É possível enfrentar um time campeão europeu, assim, de igual para igual? O que você acha? Ih, rapaz. É uma final, né. Uma final a gente tem que fazer o jogo das nossas vidas. Não tem outro jogo. No final pode acontecer tudo. A gente respeita o atual campeão europeu. É um time que joga muito há muito tempo. Mas joga junto há muito tempo. Mas a gente vai com tudo, né. Uma final de mundial. A maior competição de clubes não é que existe. E nós estamos aqui. Já estamos lá. Agora vamos descansar esses dias aí. Treinar mais um pouquinho. E eu tenho certeza que o míster vai preparar bem o jogo para a gente. Ontem eu brinquei com você na coletiva que o míster ainda não ganhou o mundial. Você já ganhou. Nesse assunto, o míster é você. Você ficou meio com vergonha. Agora você pode falar que ele não está aqui do teu lado. É verdade. É legal. Fico feliz de já ter conquistado o mundial em 2013. Né. Ter jogado, inclusive, a decisão. É. Fico feliz. Fico feliz de já ter participado agora. Tô tendo a oportunidade de participar outra vez. Sem ficar marcado, né. Ficar marcado para o resto da vida de todo atleta. Espero que a gente possa ter um final feliz aí na final. Obrigado, Rafinha. Parabéns. Valeu. Top demais, meu. Muito bem. Ouvimos. Rafinha é humilde, né, cara? Muito humilde. O Rafinha, vamos ver onde que foi importante. Muito humilde. Olha o cara que falou, meu amigo. O empate do jogo. Na entrevista do míster, ele disse que eu consertei o que tinha que consertar e principalmente o lado ofensivo, né. O ataque do Flamengo no lado direito. O lateral esquerdo jogava muito bem, mas saía demais e dava espaço. O Arrascaeta tem a ver com isso? O Arrascaeta jogou muito no jogo, né. Então vamos ouvir o Arrascaeta. Estamos aqui com o Arrascaeta. Arrascaeta. Foi um primeiro tempo muito diferente do segundo tempo. A exemplo do que tinha acontecido, assim, na final da Libertadores, né. Você viu semelhanças entre os dois jogos na marcação do adversário? Por que o Flamengo encontrou essa dificuldade? É, pode ser que no primeiro tempo a gente não conseguiu apertar bem o time deles. Eles tinham muito espaço com a bola. Saía muito fácil. A gente no segundo tempo voltou melhor. As linhas mais curtas. Conseguimos ficar mais com a bola e chegar mais em profundidade. E é importante que a gente se recuperar no tempo, né. O pessoal estava lembrando na nossa transmissão, Galvão, Roger e o Júnior, que o primeiro gol em Lima foi a participação. Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel. Agora Gabriel, Bruno Henrique e você. Esse entrosamento de vocês está no olhar, né. Vocês às vezes no olhar e às vezes nem precisam se olhar, né. É, com certeza. A gente treina pra isso. Pra na hora do jogo possa acontecer da melhor forma pra nosso time. Então, todo mundo fica feliz pelo momento do clube, dos nossos jogadores. E então, é, ir com tudo pra essa grande final. Você uma vez falou que o grande sonho da sua vida era conquistar uma Libertadores. Agora você está numa final de Mundial. O que você pode dizer? É, conquistar o Mundial. A gente quer ficar na história desse grande clube, como já fizemos. Vai ser muito importante. O que mais anhelam a todos os torcedores. O que a gente quer agora é que conquistasse essa Copa do Mundo. Que, sem dúvida, depois de tanto tempo, vai ser muito gratificante. Ainda tem Liverpool e Monterrey amanhã. A tendência, o favoritismo, está todo com o Liverpool. Como se enfrenta um time tão forte como é o time inglês? É, pode ser o inglês, o Monterrey. São dois grandes times. O melhor da cada liga. Então, a gente tem que pensar em descansar bem. Estar preparado, porque vai ser um jogo muito intenso. Obrigado. Está aí o Arrascaeta, autor do primeiro gol do Flamengo. Arrascaeta, autor do primeiro gol do Flamengo. Jogador fundamental em praticamente todas as partidas. Porque ele arma, ele faz o gol, ele serve de garçom, ele bota os caras debaixo do gol. Ou seja, ele... O Arrascaeta foi uma das melhores contratações que o Flamengo fez. Um dos cérebros dessa equipe, juntamente com o Everton Ribeiro. Quando esses dois jogadores funcionam, toda a equipe funciona, porque eles são aqueles que alimentam os homens de frente. E o maior causador do Cruzeiro ter sido rebaixado aí, mano. Esse cara aí fez falta no Cruzeiro, hein. E vamos ver a reação no Rio de Janeiro, lá na Tijuca. Caiu que sou tijuncano. Olha que espetáculo. Olha a família do Rodrigo Caio, lá em São Paulo. Tupi Paulista. E lá o gol do Bruno Henrique. Cadê o avô dele? Seu Genésio. Cadê seu Genésio? Ah, ele aí. Seu Genésio estava lá no fundo. No Rio de novo. É a torcida do Flamengo, é a nação gombro-negra. Agora o gol conta, vamos para onde? Belém. Belém no Pará! São rubro-negros espalhados por todos os lados do Brasil. Olha, o Bruno Henrique tem que falar uma hora dessa, né? Crack do jogo, né? Crack do jogo. Para você também, João? Decisivo. No mínimo, décisivo. Mais uma, décisivo. Mais uma, décisivo. Vamos ouvir o Bruno Henrique. O Flamengo em si, né, mano? Olha, o Bruno Henrique falando. O Flamengo no jogo, com um gol da virada, no fim das contas foi um 3 a 1 com um gol contra do zagueiro número 5 do Al-Ilau, mas o gol da virada foi seu e tantas vezes isso aconteceu nessa temporada, Bruno. Onde estava a confiança de vocês ali no segundo tempo, quando o placar era adverso ainda? Olha, feliz mais uma vez de estar contribuindo. Excelente vitória da equipe. Cara, a gente viu o jogo deles, né? Contra o Esperança e vimos que eles, no segundo tempo, caíram de rendimento nesse jogo. E quando a gente foi para o segundo tempo, a gente conversou, como você falou com a gente, para a gente não abaixar a intensidade, porque o time deles ia cansar. Isso foi o que aconteceu, né? E aí a gente, com a nossa qualidade, né, conseguimos virar o jogo. Muito bem. Agora, a torcida do Flamengo. Ih, essa terça-feira vai ser pequena. Essa terça-feira, a noite de terça para quarta, então, vai ser menor ainda. Só tem jogo no sábado. Amanhã, problema do Liverpool, jogando contra o Monterrey. Bruno, a gente estava com a tua casa cheia lá em BH. O Galvão Genésio, no intervalo, falou com o Galvão, assim, olha só. Eu quero estar em algum lugar satisfeito, né? Porque ela é torcedora do Flamengo. Foi ela que me fez ser Flamengo. Manhinha. É um prazer estar com vocês dois aqui. O Júnior é demais. Então, olha, é o seguinte. Aí no Brasil, quem estava torcendo contra o Flamengo vai fazer o quê? Agora, a grande nação romaneira, faça a festa. Nós já vá se preparando. Já vá se preparando. Pensamento positivo. Será que é o Lívia? Será que repete 81? Será que o Monterrey complica a vida? Amanhã, olha, Globoesport.com, você vai acompanhar. Esporte TV, você vai acompanhar. E nós estaremos aqui sábado. O jogo é duas e meia. Eu não sei nem que hora nós vamos começar. Vamos começar bem antes. Porque vale título mundial. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência nesta tarde. A população da Globo. Mais uma vez, carinho. Muito obrigado. Três pro Flamengo. É, galera. Galera, então o vídeo vai ficando por aqui. Comentem aí o que vocês acharam de toda essa entrevista. Realmente, Jorge Jesus é um mito. O cara conseguiu aí, mano. Com, normalmente, times com muita estrela não dá certo. E ele conseguiu montar esse time do Flamengo. Conseguiu ter esse poder nas mãos aí. Ele consegue fazer o time reagir quando é preciso. Mano, sensacional. E é um posto de humildade. Tanto ele, como a maioria dos jogadores do Flamengo. Parabéns, Mengão. E agora é contra o Liverpool. Eu tenho certeza que o Liverpool passa amanhã. Então, Flamengo e Liverpool. Comentem aí palpites para o jogo de Liverpool e Flamengo. E também, não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. MarlonNTG para vocês participarem do sorteio da camisa de futebol. Beleza? Tem uma foto lá do sorteio. É só vocês participarem pelas regras que estão lá. Beleza? Se inscreve aí no canal. Deixa o like. E fortalece aí, mano. Que o bagulho é louco. Falou, gurizada. Abraço. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.